Queira-me, pelo bem que eu te quero Perdoa-me, pelo amor do nosso amor Tu sabes bem que o nosso amor é tão sincero Perdão, amor, pela minha dor Perdoa-me, pelo mal que eu te fiz Confesso que sem ti não viverei Eu juro que nunca mais adorarei a lua Nem trocarei teus beijos pela rua Tu és na vida o amor que eu sonhei Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Serei só teu e tu serás só minha Porque sem ti não viverei Eu juro que nunca mais Adorarei a lua Nem trocarei teus beijos pela rua Tu és na vida o amor que eu sonhei Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Serei só teu e tu serás só minha Porque sem ti não viverei Perdão, perdão, perdão Pela minha dor Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha